Há uma mulher surpreendente em você. A frutoterapia ajuda você a encontrar. Passo 1. Sinta o shampoo hidratando cada fio. Passo 2. Sinta o óleo deixando sua pele macia. Passo 3. Sinta a hidratação profunda. Passo 4. Sinta-se. Passo 5, 6, 7, 8. Amanhã eu devolvo, tá? Nativa Spa. Você se sente.